Vai Brasil, vai, 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 fala galera, Brasil e Uruguai, final, tamo na final, na previsão, e vai ser na vida real, hein, porque eu acerto todas, até hoje acertei 100% dos resultados, eu fiz só um e acertei um na verdade, mas 100%, Brasil e Uruguai na final, bora descobrir quem vai ser o campeão da Copa América 2021, aqui na previsão das figurinhas no canal do Léo, e eu acerto na vida real, né, cês tão ligado que eu acerto na vida real, então bora para o vídeo, após a vinheta, para descobrir quem será, então solta a vinheta aí, bora para o vídeo! E vai Brasil, vai Uruguai, já solta a torcida aqui hoje, o chicote estrala, solta a torcida desde o começo aí, eu vou gritar aqui, para ficar com a voz acima da torcida, porque é finalíssima galera, finalíssima, Brasil e Uruguai, quem será o campeão da previsão dos pacotinhos? Será Brasil? Será Uruguai? Vamos ver agora, vai entrando em campo já, a galera que vai para o jogo, tá aí a galera que vai para o jogo, são exatamente 4 pacotinhos que vão para essa disputa, já estão na arena aqui, e bora para a nossa grande finalíssima, tô ansioso hein, tô nervoso, tô tremendo aqui ó, bora lá, Brasil e Uruguai, vamos Brasil, vamos Brasil, só lembrando as regras, escudo vale 2 pontos, o escudo do Brasil ou do Uruguai, o escudo, o brilhantinho aqui do Neymar que saiu ali, só vale 1 ponto normal, todos os jogadores valem apenas 1 ponto, tá? Goleadores, maestros e lendas também valem 1 ponto, aqueles finais assim ó, aquele finalzinho ó, que tem o amarelinho, que tem a camisa, aquilo lá só vale vantagem, tá? Time por esse lado também só vale vantagem para se acontecer, se tiver caso aí, empate, beleza? Bora para esta grande final, vamos lá então, só deixando aí para vocês, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo hein, não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificações também, canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas, aqui a gente só traz álbuns e figurinhas, se você curte, não tem o porquê você não clicar aí, vai lá, se inscreve, beleza? É nóis, vamos lá então galera, vamos para essa grande finalíssima, começando aí o primeiro pacotinho, quem será o campeão, Brasil de Neymar ou Uruguai de Soares? Bora lá abrir o primeiro envelope, já abrimos aqui, vamos tirando pela parte do fundo, toda ansiedade, toda expectativa para esse jogo, essa grande final e olha só quem saiu, Cavani já mete 1x0, 30 segundos no primeiro tempo, Cavani 1x0 para o Uruguai, azedor marmita para nós hein, caraca 1x0 aqui para o Uruguai, mas está no comecinho do jogo hein, vamos lá, seleção perfilada do Peru, Bora para a próxima figurinha, saiu a camisa do Peru, próxima figurinha, John Murillo, da Venezuela, e a última figurinha desse pacotinho, saiu, caramba, olha quanto do Peru, saiu 4 figurinhas do Peru aqui ó, se fosse o Peru na final hein, aí Yara, se fosse o seu Peru aqui na final hein, olha só, estaria 2x0 em duas vantagens, mais não, 1x0 Uruguai, estamos aí no metade aí do primeiro tempo, vamos lá para mais um pacotinho, mais um pacotinho, Uruguai que meteu 3x0 na semifinal hein, 3x0, e agora já metendo 1x0 aqui em cima do nosso Brasil, vamos lá Brasil, a gente virou contra a Argentina, temos tudo para virar contra o Uruguai também, bora lá, olha só, mais uma do Peru, caraca, o Peru ia estar goleando hoje, apesar que esse é vantagem né, vamos tirar a próxima figurinha, quem vai, quem vai, Tófilo Kubilas, esse daqui é do Peru também, caramba, mais um do Peru, o lendário do Peru, e mais uma, ah eu não acredito, outro jogador do Peru, Caraca, ia estar 3x0 para o Peru, 4x0 para o Peru, ia estar, caramba, só sai do Peru, vamos lá, mais uma, Brasil e Uruguai, Eder, Brasil, o Bigodinho Militão, fala comigo bebê, olha o Bigodinho, olha o Bigodinho, Eder Militão mete mais, mete 1x1 para o Brasil, 1x1 para o Brasil não né, 1x1, está empatado, 1x1, Brasil, empata o jogo, vamos para a última figurinha, a última figurinha do primeiro tempo, e Tilele, Felipe Moura, do Tilele, então, empatamos no final do primeiro tempo, 1 para o Brasil, 1 para o Uruguai, que jogo amigos, que jogo é esse hein, vamos começar o segundo tempo, torcida vibrante aí, tá demais esse jogo, muito melhor do que eu mesmo imaginava, vamos lá, abrir mais um, é um estádio, é um estádio aqui, estamos tranquilos, 1x1, por enquanto, empatado essa decisão, bora lá, e deu, Brasil, vai Brasil, Everton Cebolinha, mete um bolaço, de cabeça aqui ó, 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 a moleque, a 1, e de cabeça mete, 2x1 para o Brasil de virada, toma Cavani, toma Cavani, na sua cara Cavani, 2x1 para o Brasil de virada, no segundo tempo, bora para mais uma figurinha, ó, tô tremendo, tô nervoso hein, tô nervoso, mais uma figurinha, é a camisa do Equador, que é show de bola essa camisa hein, vamos para mais uma figurinha, tem mais duas figurinhas aqui, estamos no meio aí do primeiro tempo, quem saiu foi o venezuelano Jefferson Savarino, a última figurinha do terceiro pacotinho, quem saiu foi, mais uma da Venezuela, a torcida da Venezuela, galera, 2x1 para o Brasil, estamos aí em meados aí de 20, 25 minutos do segundo tempo, finalzinho do jogo, e bora lá para mais um pacotinho, 2x1 para o Brasil, 1x1 para o Uruguai, tá emocionante hein, olha só, saiu uma brilhante aqui galera, meu Deus do céu, eu vou deixar essa brilhante por último, vou deixar essa brilhante por último, e vou pegar a figurinha de baixo aqui ó, vamos lá para a figurinha de baixo, quem sai foi, venezuelano Yangel Herrera, galera, se não sair para ninguém, é nóis, campeão dessa Copa América 2021 hein, vou tirar mais uma de baixo aqui, quem saiu foi, a moleque, Córdoba, não saiu nada, aleluia, vamos lá, mais uma hein, mais uma, 2x1, Brasil, por enquanto, Brasil, campeão da Copa América, tá acabando hein, estamos aí chegando nos 35 para os 40 minutos do segundo tempo, mais uma figurinha, é do Paraguai Gustavo Gomes, o parmeirense Gustavo Gomes, e galera, temos duas figurinhas agora, duas figurinhas, sendo uma brilhante, tá emocionante, tá vendo o brilhinho aqui ó, o brilhinho, eu não tirei ela, duas brilhantes, vamos ver qual vai ser essa última, essa última aqui é nos 43 do segundo tempo hein, eu vou puxar hein, 1, 2, 3 e... puxei, ai a taça, caraca, que jogo, 2x1 para o Brasil, não tem como empatar, bom, tem como empatar, tem como o Uruguai sair uma, uma brilhante do Uruguai aí de jogador, 4x1, se sair o escudo do Uruguai, é 3x2 de revirada do Uruguai, o Uruguai fica campeão, se sair um jogador, se sair o Ney ali ó, brilhantinho, ou se sair o jogador do Uruguai brilhante, não sei qual que é o jogador do Uruguai brilhante, se sair, é um pontinho para o Uruguai, o Uruguai vai empatar, nervoso hein, nervoso, tá tremendo, bora lá, vamos abrir a última, vamos abrir a porta das esperanças, ou pode ser que não seja nada e o Brasil é campeão, vamos tirar, é a última, quem vai ser campeão, ai, tô nervoso, tô parecendo o João Kleber aqui, para, 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 vamos tirar, não, para, 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 é a última figurinha, sem mais delongas, vamos agora, dou-lhe uma, dou-lhe duas, mas não é Silvio Santos aqui, vamos, 1, 2, 3 e... Sem merda, solta os olhões, Brasil, Brasil é campeão da Copa América, Brasil, ganha vindo na Copa América 2021, vai Brasil, vai Brasil, todos os jogadores em festas aqui, ó, a todos os jogadores, é o Menino Ney aqui, grande Menino Ney, Everton Cebolinha, se você não conhece aí, ó, todos os jogadores, vai conhecer agora, todos os jogadores do Brasil, Everton, do Brasil, que sai pra caramba esse time perfilado, Brasil, campeão da Copa América, América 2021, na nossa previsão, e aí, será que na vida real vai acontecer o mesmo? Será? Vamos ficar na torcida, né? Muito obrigado, galera, vocês que participaram dessa previsão, show de bola, rojões tocando, show de bola mesmo, gostei pra caramba, e eu acho que vai dar Brasil, hein? Tô torcendo aí, com certeza, e eu acho que realmente vai dar Brasil, se eu tivesse que apostar, apostaria no Brasil, Brasil, e uma baita final, hein? Brasil e Uruguai na final, já pensou? Que top! Muito obrigado, galera, por participarem de todas as previsões, se você não assistiu, vai lá na playlist da Copa América, e assista as previsões que a gente fez aqui, desta Copa América, toda etapa. Sem mais delongas, aqui, ó, o YouTube tá recomendando pra você o último vídeo, e mais um vídeo que ele acha que você vai gostar, esse aqui mesmo, ó. Então, se você curtiu um dos dois, já vai lá e assiste. No mais, muito obrigado, galera, fiquem em paz, e fui!